É isso aí, estamos chegando aqui em Barretos, barretão, bem danado, o Pedrão Sanfoneiro está indo na frente na caminhonetona, estou com inveja dele porque está correndo muito, eu não consigo alcançar ele, estamos indo no show na fazenda, não sei o nosso da fazenda direito, daqui a pouquinho estamos lá, chegamos em Barretos já, agora estou tentando alcançar o Sanfoneiro que vai na frente ali, a caminhonete está correndo demais e está difícil, difícil conseguir alcançar ele, mas vou alcançar, olha lá, a situação, vamos ver se consegue, agora vou alcançar, vai Sanfoneiro, esse é o nosso Sanfoneiro, lá vai a caminhonete, é o Pedrão é o Pedrão pode alcançar? é o Barretão é isso aí, estamos passando Barretos, no sentido Barretão, e é nóis quem está, é isso aí, estamos passando Barretos, no sentido Barretão, e é nóis quem está, vamos morra Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá!